É, meus amigos, finalmente o valor da FIP da Saara 300 saiu e eu já vou adiantar pra vocês que ficou, ó, no mínimo preocupante. Quer ficar sabendo de tudo? Vem comigo então, bora! Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e é o seguinte 19, nunca foi 20. Hoje eu venho falar pra vocês sobre um tema da nossa Saara 300, que chegou com aquele valorzinho delicinha. Pra muitas pessoas foi um valor ilusório, né? Um valor irrelevante, porque a moto vai vender mesmo, consequentemente, você sabe disso, né? Sabe muito bem disso. Mas enfim, meus amigos. Mas enfim, meus amigos, o que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui hoje, né? É o reflexo de tudo que a gente vem falando a respeito do nosso mercado de modos aqui no Brasil, que é exatamente, que na verdade está batendo tudo ali exatamente com o que a gente já vinha prevendo que iria acontecer com os valores, principalmente da tabela FIP da Saara. Então, antes de mais nada, eu já quero dar os créditos de tudo que será falado aqui ao Rafael Mioto do site Motu, beleza? Então, ó, um grande abraço ao Rafael Mioto. Você sabe que aqui o meu compromisso com vocês não é ficar falando só de reviewzinho de moto, apresentando moto, não. A gente expõe o que está acontecendo nos bastidores do mercado brasileiro de motos, como escândalo de concessionária, tudo. Então, se você quer ficar sabendo em primeira mão de tudo que acontece sem filtro, meus amigos, esse canal aqui é pra você. Então, já se inscreva, deixa o like e compartilha nas suas redes sociais, porque aqui não tem essa de canal político, não. Aqui a gente tem um lado, a gente caiu pro lado do consumidor e não tem nada que tira essa conduta da gente. Porque fazer review de moto é fácil, eu quero ver e falar a verdade. E lembrando também que se você precisa de um seguro, o Corretor Santana, aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. A Suinte Segundos é a maior corretora de seguros do Brasil. Vai por mim, o Corretor Santana vai te ajudar a melhor apólice pra você, pode ter certeza. Então, ó, o Corretor Santana, aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bom, sem mais delongas, como vocês estão vendo, já estamos aqui no site Motu e aqui o título já é daquele jeito. Tabela Filipe, o preço da Honda Sahara 300, 2.024, o valor médio da nova XZE 300 Sahara é quase 7.000 reais, mais caro do que o preço sugerido. Isso aqui nada mais é que a causa que os próprios lojistas fizeram em cima da moto, né? Porque essa moto é o valor médio, né? O valor médio ali, comercializado, vocês vão ver agora que ficou muito acima do PPS, mas também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os lojistas precificaram, a galera aceitou pagar, compraram a moto no valor inflacionado, isso causou um efeito bola de neve e, consequentemente, está sendo refletido na tabela FIP, beleza? Então, aqui a gente já pode ver uma tabela que o Rafael Mioto fez aqui no site. Eu vou dar um zoom aqui pra ficar melhor, tá? E como vocês estão vendo aqui, a nova Sahara 300 Standard tem o PPS de 27.090, a Rally 27.690 e a Adventure 28.650. Agora, o preço da tabela FIP dela reflete bem o que a gente já vem falando há algum tempo aqui já. Então, aqui, vocês podem ver que R$33.627 é o preço da tabela FIP, R$34.393 é o da Rally e R$35.527 é o da Sahara Adventure. Vocês podem ver que é uma diferença de R$6.500 até quase R$7.000. Isso, por si só, é muito preocupante porque nós podemos ver que os preços inflacionados nas lojas estão se refletindo na tabela FIP. E também, por mais que a tabela FIP está alta, também vai se refletir muito no seguro, tá? Lembrando, pelo amor de Deus, você que vai comprar uma XRE 300 Sahara, quer porque quer uma XRE 300 Sahara, quer comprar muito uma XRE 300 Sahara, meu Deus do céu, não ande sem seguro, você que mora em cidades metropolitanas. A XRE antiga já liderava o ranking de motos, de uma das motos, né? Liderava não, mas vamos colocar aqui que ela era uma das motos mais furtadas no nosso território nacional. Então, a XRE 300 Sahara não será diferente. Então, abra o teu olho, faça um seguro, não ande com essa moto sem seguro. E por que eu estou falando do seguro? Porque essa moto, em muitos lugares, é comercializada a R$38.000, R$39.000. A gente já viu aqui no canal R$40.000, um anúncio da XRE 300 Sahara. Então, são valores, assim, inconcebíveis para uma moto do porte da Sahara aqui no Brasil. Então, é complicado você analisar isso daqui e não ver uma certa ascensão de preços, principalmente quando é Sahara, né, meus amigos? Outra coisa é que quando você faz o seguro, né? Vamos supor que você pega uma moto a R$40.000, uma Adventure, por exemplo, né? A R$35.000 é a tabela FIP. Então, você vai lá, pega uma Adventure a R$39.000, R$40.000, só um exemplo. E depois acontece alguma coisa, isso se você pagou à vista. Se você não pagou à vista ainda, o buraco, o estrago é muito maior. Porque, pensa bem, se você pega uma Adventure inflacionada, dá uma entrada e parcela o restante, se acontecer alguma coisa, você pega só o valor da FIP. Você não pega nada a mais, o financiamento não é quitado, não. Você pega só o valor da FIP. Então, por isso que eu falo para a galera, a moto é ruim? De forma alguma, a moto é muito boa. Eu teria, se tivesse um preço condizente com o que ela entrega. É porque hoje nós vemos opções melhores no nosso mercado brasileiro, custando menos. Essa é a dinâmica da concorrência atrás no mercado brasileiro de moto. Porque você sabe que com menos dinheiro, você pega muito mais moto, né? Independente, esse negócio de Honda é Honda. Pelo amor de Deus, não cai nesse papinho de rondeiro, um fanático de marca. Porque esses caras, você vê o nível que eles chegam. Por que eu falo que pessoas que são fanáticas por marcas não deveriam nem ser levadas a sério? Porque é uma pessoa que se predispõe a defender uma empresa que mal sabe que ela existe. Mal sabe não, não sabe que ela existe. Então, não cai nesse papinho de rondeiro de falar de Honda é Honda e Honda é Honda ponto final, Honda é Honda até debaixo d'água. Não cai nisso não. Isso além de ser papo de uma pessoa ignorante, é uma pessoa irresponsável de falar algo desse jeito para você. Então, se você vê aí na internet alguém falando Honda é Honda e ponto final, Honda é Honda até debaixo d'água. Pelo amor de Deus, saiba que essa pessoa não está do lado do consumidor. Ela está do lado das empresas ou no mínimo é um canal patrocinado. Então, o que eu tenho para falar para você é abra o teu olho. Você que é rondeiro e quer comprar uma XR3 na Saara, abra o teu olho, tá? Essa FIPE, eu não esperava que viria tão alta assim, né? É uma FIPE muito alta para uma moto que, assim, o valor não casa, né? Mas, enfim, né? Se a FIPE está alta desse jeito é porque alguém está aceitando pagar os valores inflacionados Brasil afora. A gente pode ver que a Standard está com uma diferença de R$ 6.000, R$ 33.000 a Standard, preço médio no Brasil. Mas fazer o quê, né? O brasileiro aceita e os lojistas nada de abraçada, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau!